Começamos pelas proximais, fazendo um movimento de abraçamento com as tiras de lixa da Epigloss, também podemos fazer um movimento em S, em seguida passamos para os discos de lixa, o de maior granulação, para que a gente faça aqueles acabamentos mais grosseiros, o refinamento na anatomia, sempre seguindo o contorno do dente. Então passamos para uma granulação menor, lembrando que é sempre importante nós lavarmos entre um disco e outro para remover a granulação mais grossa do disco anterior e perceba que a gente vai inclinando o disco em direção cervical e em seguida em direção à inclinação do terço médio e incisal e assim vamos mantendo a forma desse dente. Assim se dá com todas as granulações. Iniciamos então o polimento com as borrachas do kit Twist Gloss. Esse formato de ponta é bastante interessante, que nos ajuda a passar tanto na cervical, contorno da cervical, quanto também na anatomia secundária, nos sulcos, para que a gente possa fazer polimento e suavizar eventualmente uma ranhura que possa estar mais marcada. Por fim, na parte das borrachas, nós vamos utilizar a Twist Gloss. A Twist Gloss tem um formato bastante interessante, em forma de espiral, e ela é muito versátil. Ela é excelente para a gente fazer a utilização nas proximais, principalmente porque ela consegue alcançar muito bem essa área de sombra e essa área entre os dentes. A gente inicia sempre com a borracha marrom e passamos para verde, lembrando sempre de lavar entre elas e manter sempre irrigado enquanto nós fazemos o polimento. Polimento é baixa velocidade, tá? A gente não precisa colocar pressão acentuada, a gente não precisa colocar alta velocidade, porque a nossa intenção não é gerar calor, a nossa intenção é ir polindo sem presença de calor, ou com o mínimo possível. Por isso a irrigação também é fundamental, porque além de ajudar no processo de polimento, ela também vai ajudar a refrigerar o dente. Para finalizar e dar aquele brilho final, uma vez que a gente já fez a redução progressiva de todas as ranhuras, É interessante a utilização da pasta de polimento Eagle Diamond, junto com um disco de pelo de cabra. E mais uma vez, a gente vai ter o polimento de todas as áreas nas quais não são muito bem alcançadas com o sistema de polimento tradicional. E para finalizar, podemos passar um disco de feltro para dar o brilho final. E esse disco de feltro pode ser com pasta ou até mesmo sem pasta, lembrando que sempre em baixa velocidade. Com isso, nós temos um polimento com bastante brilho, com rugosidade bastante reduzida, minimizando o acúmulo de placa, minimizando o degrau, suavizando texturas e dando aquele aspecto natural. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!